Seja bem-vindo, você que reza conosco esse quinto dia da Quaresma de São Miguel. É uma graça podermos estar juntos, poder rezar essa quaresma de grande graça, de grande poder. Eu te convido a rezar conosco hoje, colocando as tuas intenções e também todas as intenções da nossa igreja. São muitos os pedidos que têm chegado para nós de intenção. Eu quero colocar aqui pela paz nas famílias. A Deneara pede, também a Clarice pede pela saúde do seu pai que está com Alzheimer, que o Senhor aumente a fé dela e toda a família. Por João Brás, por Valdir Júnior, Lucas Eduardo, Taimanar Lima, Ângela, pela cura e libertação, saúde e desemprego do esposo da Marilza. A Neia pede pela sua conversão diária, pelos políticos do Brasil e do mundo. Vamos rezar por todos, por todas as nações que estão sofrendo terríveis momentos nesse momento. A Adriana pede para que o Brasil se levante, é um tempo de rezarmos pelo nosso Brasil. A Fátima Borges pede pela família dela e pelo grupo de mulheres Água Viva do Rio Grande. Nosso abraço a todos os grupos de mulheres, a toda a comunidade Água Viva espalhada pelo Brasil. Pelo casamento, conversão do esposo, saúde, grupo de oração, negócios da Mônica de Jesus. Também pela conversão de Pepe Digno, Alessandro, Sérgio, Pedro Sérgio e Arthur. A Luciana pede pela saúde de Maria da Penha. A Margarida pede por um emprego para a Simônia. A Thaís pede pela conversão, pelo seu esposo. São tantos aqueles que colocam os seus pedidos pela família. Também a Ju Alves pede pelo seu sobrinho, Gustavo. A Maria Inês pede por um milagre financeiro na vida dela. Pedimos, Senhor, por todos, todas as intenções. Esta que nós apresentamos, tantas outras que estão sendo colocadas. E por aquela que você faz o pedido neste momento. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar clamando, cantando. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Sede o nosso refúgio. Contra as maldades e ciladas. O inimigo Ordene-lhe, Deus, nós te pedimos. Ó glorioso Miguel, precipitai ao inferno inimigo E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo. São Miguel Arcanjo, defende-nos. São Miguel Arcanjo, defende-nos. São Miguel Arcanjo, defende-nos. E rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. E rezemos a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consulador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de Suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Façamos de todo o coração a nossa consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos servos e devotos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. E ponho-me a mim próprio, a minha família, a minha comunidade e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e vós deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração. Meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. É uma alegria podermos rezar juntos e já louvamos e agradecemos o Senhor porque cremos que todos os nossos pecados, todos os nossos pecados estão sendo lavados, todas as portas fechadas estão sendo abertas, todos os nossos pedidos estão sendo carregados pelos anjos até o altar de Deus. Obrigada, Senhor, pelas graças e milagres que já iniciam em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja firme em Tua paresma, seja firme em Teus propósitos, seja firme em Tua penitência e que nada roube este momento curto, mas muito profundo de oração. Até amanhã.